Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui desse smartwatch modelo D20 Então ele vem aqui nessa caixinha branca, algumas vezes ele vem numa caixa de uma outra cor Mas o modelo é esse, ó, ele vem aqui com um par de pulseiras A qual você pode encaixar no smartwatch Esse aqui é o smartwatch D20 Vou mostrar pra vocês aqui a interface dele, a tela Então é uma tela bastante colorida Aqui ele tem as horas, no caso as horas elas são ajustadas automaticamente Quando você sincroniza o smartwatch com o seu celular Aqui nós temos a função de corrida Vai marcar a localização, vai marcar aqui também a queima de calorias Temos aqui esta função, que é uma tripla função Que ao mesmo tempo ele vai marcar os batimentos do coração Vai marcar aqui, vai fazer a aferição da pressão arterial e aqui também a oxigenação Então quando eu aperto aqui, ó, vou mostrar pra vocês Quando eu aperto e coloco no pulso Ele vai marcar as três automaticamente Aqui vai dar o resultado, beleza? Então vamos um pouquinho mais a frente aqui A função esportes Quando eu aperto e seguro aqui, ó, queima de caloria Ele vai marcar, corrida Aqui, pessoa pulando corda, outro fazendo exercício Aqui tem a função mensagens Que quando você recebe uma notificação no seu celular Chega aqui também no smartwatch Aqui tem a função music Pra você ouvir as músicas More Em inglês quer dizer mais, né? Então aqui a função Monitoramento do sono Temperatura Câmera Looking for No caso pra você procurar o aparelho Caso esteja perdido Reset Pra você resetar E aqui o QR Code Pra você baixar o aplicativo No seu celular Entendeu? Então é um smartwatch Ele é simples Mas ele é bem útil Está sendo bastante procurado nos dias de hoje Outra coisa, pessoal Ele não tem nenhum carregador No caso Vocês podem carregar ele Está vendo aqui Essas duas faixinhas metálicas Você carrega ele Qualquer adaptador de celular Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui Deixa eu ver aqui Está vendo? Bom, mas dá pra vocês perceberem Aqui, ó Eu vou colocar Vou encaixar aqui, ó Está vendo? E aí você coloca Na tomada E ele vai carregar pra você Beleza, pessoal? Então esse aqui É um review Desse smartwatch D20 Espero ter ajudado vocês aí Até a próxima Tchau!